Oi Fernandinha, boa tarde pra você, pra essa galera enorme aí curtindo com você e eu tô chegando por aqui pra trazer tudo o que rolou, o que tá rolando aqui na programação da Jovem Pan em 102.5. E a gente sempre começa com as músicas mais pedidas pelo ouvinte número 1 do Brasil, é o nosso Top 3. Confere aí que tá demais. E a gente abre o nosso Top 3 com a melhor da semana na programação Jovem Pan, o som da Anitta, Boys Don't Cry. O novo single da cantora, Boys Don't Cry, acaba de entrar para o ranking Top 40 das músicas mais ouvidas das rádios de música pop dos Estados Unidos. Só pra você ter uma ideia, a faixa Boys Don't Cry tem sido tocada quase 400 vezes por semana nas rádios norte-americanas. Tá fraca não, hein Anitta? Aumenta o som aí pra conferir. A música 2 é o som do Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Ed Sheeran que lançou com a presença mais do que especial da Taylor Swift, a nova versão de The Joker and The Queen, que ficou no segundo lugar da parada de singles lá no Reino Unido. Sobe o som aí. A música 3 é o som da Lagoon, Veja Baby. A música faz parte de Memórias de Onde Eu Nunca Fui, novo álbum da banda mineira, que traz 10 músicas cheias de energia e maturidade que abordam temas diferentes, como a celebração da vida, sonhos e relacionamentos amorosos. Aumenta o volume aí pra conferir também esse sonzão. Tô te achando um pouco sem graça, preferia ter ficado em casa, tu vai. Então, fala pra gente, qual dessas músicas você mais curte aqui na Programação Jovem Pan? Faz o pedido aqui no nosso WhatsApp, 99128-3335. E você ouviu aí que o nosso Top 3 começou com o sonzão da Anitta, que é a melhor da semana aqui na Programação Jovem Pan. Mas tem mais uma novidade pra você conferir dela. Anitta lançou o remix de Envolver, seu single que chegou ao público no final do ano passado. Voltado para o público latino, a música ganhou versos adicionais de Justin Killes, um dos grandes nomes do reggaeton. Nascido em Connecticut, o cantor é filho de pais porto-riquenhos e construiu sua carreira com foco no mercado de música em espanhol. Além de ter escrito músicas para alguns dos astros do gênero, tipo J Balvin, Maluma e Karol G. O artista também já construiu uma discografia sólida, com três álbuns, uma mixtape e um punhado de singles e APs. Vamos subir o volume então pra conferir um pouquinho de Anitta com Justin Killes e o remix de Envolver. Pois é, esse somzão da Anitta em breve tá tocando também por aqui na Programação da Jovem Pan. É só você pedir pra gente no nosso WhatsApp. E por falar em WhatsApp, vamos conhecer os sortudos e sortudas que estão sempre com um sorrisão escancarado faturando prêmios aqui na Jovem Pan. Olha ela aí, feliz da vida, Adriana Frazão, que veio por aqui na Jovem Pan buscar o seu voucher pra jogar games em realidade virtual. Quem tá feliz também é a Ana Caroline, faturou pizza aqui na promoção da Livre da Pan. A Ana Lúcia, lá de Cruz das Armas, também descolou na nossa programação, assim como a Anny Karine, que também mora por lá, e faturou empadinhas. Olha só a Jéssica Cheira, faturou pizza também aqui na promoção da Livre da Pan e recebeu em casa, hein? Assim como o Luciano Bastos, lá do Cristo, faturando empadinhas na promoção da Livre da Pan. A Maria Cláudia também faturou. Maricélio Lobo, lá do Costa e Silva, tá faturando voucher também aqui na Programação Número 1 do Brasil. Michael Jordan, é, ele faturou comida japonesa aqui com a gente. A Michelle Justino também, olha ela aí, o seu filhão, felizes da vida, faturando prêmios aqui na Melhor Programação. O Rafael Nunes, faturando Cachorro Quente Delicioso e a Rose Clay de Medeiros, também descolou voucher aqui na Programação da Jovem Pan. E pra você que tá aí em casa, quer faturar também, então anota e salva na agenda o nosso WhatsApp 991283335. Aí manda os dados pra cá, nome completo, telefone, idade, bairro e RG digitado. Em áudio, fala o seu nome, o seu bairro e a frase, ouça Jovem Pan todo dia, o dia todo, tá? Tem promoção pra aniversário em antes do mês, tem promoção todo dia, promoção da Livre da Pan, pra jogar games em realidade virtual. Tudo isso aqui na Melhor Programação do Brasil em 102.5. E não esquece, tem que seguir também a gente no nosso Instagram, arroba Jovem Pan João Pessoa. Beijo pra você, Fernandinha, pra todo mundo. E eu quero vocês aqui ligadinhos na Melhor Programação do Brasil, a número 1, Jovem Pan, em 102.5. Beijo, Fabinho, obrigada. Oi, Diego, você criou hoje aqui um...